Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágica, então não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro, quem que vocês acham que deu um soco na cara dele? Eu não sei, eu sou como soco Ah, você ia começar? Caralho, Gabe Antes que eu vencer esse vídeo, todo mundo expôs no JC Madu Madu, o que você tá fazendo aqui? Oi, eu trouxe sua sobrinha, vem te ver Tio João, vem te ver Como assim minha sobrinha? Oxe, não deu nem nove meses Pô, o filho nasceu prematuro em um mês Mamê, toda menina, tá? Gente Essa menina é maluca Ela é doida, João Ela realmente acha que eu tô acreditando que ela não tá com a criança de verdade Ela é doida agora que eu descobri que ela tem a brincadeira dela Mas olha, eu vou entrar na brincadeira dela, tá? O que que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, eu não acredito Oi Madu Oi Madu Oi E aí? E aí? Como é que tá o meu sobrinho? Tá bem, tá aqui Ai, que fofo É sobrinho ou sobrinha? Sobrinha, menina Qual que é o nome dela? Natalina Por quê? Porque nasceu muita gente no Natal Sério? Deixa eu não meter uma dessa Não Não Caraca Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Nossa, peraí Achei uma bosta, pra ser honesto Uma bosta Natal e você já tá aqui hoje? Dia 26? É Um dia depois É um nome bonito, né? É, Natalina É, enfim Posso pegar o meu sobrinho do colo? Não, não, tá Ela tá dormindo aqui, ó Ela chora muito Quando ela chora Sério? Ela acorda Vixe, eu não Mas só deixa eu ficar Tá chorando Tá chorando Eu não queria ver Mas cadê o barulho? Ela tá Tá dormindo Melhor não Tô ouvindo Mas não tava chorando? Ô, te bebê bipolar do caralho Tá chorando assim, ó Deve tá de TPM Tá vendo? Tá chorando Não dá Ah, entendi É isso então, né? E o Gabriel? Tá feliz? Tá muito feliz Todo dia ele vai lá em casa agora Ele vai na sua casa Todo dia ela vai ver a sua filha Todo dia ele foi lá ontem, hoje Todo dia, modo de dizer assim, sabe? É o Brasil Jogo da galera Vem jogar Brasil Que é o jogo da galera Jogo da Brasil Que é direto na... Ah, legal Top Hum, olha, mãe Ixi Eu também senti Que cheiro de cocô, véi Vocês cocô? Foi mal, pô, véi Como é que você descobriu que eu tinha peidado? Pô, véi Eu fui silencioso ainda Pior que eu acabei de peidar, mano Como que você descobriu, mano? Aí ele zaralhou Ele não Tá fedendo? Tá fedendo Ah, claro Ah, ele tá falando do bebê Não de mim, pô Tô brincando só Imagina Ex, vou lá ligar, gente Imagina Vai lá Vai lá trocar ele Você já sabe A cara de boneca, mano Pelo amor de Deus Ah, ensaralhou muito É? Tchau Ô mãe, o que que essa menina tá pensando? Meu Deus Mas isso agora Ela tá com problema, João A gente vai ter que levar essa menina no Psiquiatra, João Não, eu preciso na real de... Psiquiátrica? Ô, manda logo Pospício E o que que ela tá querendo com isso? Porque tem um objetivo Zaza, você viu a Emanuele No colo de outro Hoje na piscina? Onde que tá isso? Manda no Discord Manda no Discord Manda no Discord Eu não vi Mandem no Discord, ok? Pra eu ver Que aí eu vejo Bom, é o que eu acho Meu Deus Ah, é o primo dela, porra, danada É o editor Aí zaralhou Ah, é o primo, tá suave Eu tô com um choro falso, cara Eu tô com muito plus Eu não vi noção Eu fui, eu cheguei Nossa, eu tô muito idiota Nossa, porque não tava Tá um racheiro de mim Eles até deixaram Me literalmente tudo Eles nem desconfiaram Você acredita nisso? Eu vou tentar Tirar alguma coisa deles aqui Tipo Fazer alguma coisa Depois aí Não vai ter que pegar Né, filho Mas tudo está dando certo Madu? João? Oi? É, tá indo já Tô terminando aqui Tá dando tudo certo aí? Conseguiu? Tá dando tudo certo Calma, filha Não chore, não chore Já tô indo, tá? Tá bom, então Tô te esperando aqui, tá? Calma Foi difícil trocar a frase da criança? Ah, foi muito difícil Ela chorou com tudo Sério? Mas e aí? E aí? Você precisa conversar comigo? Por que você vem aqui? Preciso Porque é meio complicado, né? Ser mãe Ah, você não começa a expo Não, tá? Ó, ó Deu, deu Minha, cuidar da criança É caro As fraldas que o Gabriel comprou Já acabou Então tá meio complicado Como que acabou? Se o bebê nasceu em menos de um mês O cara comprou quatro pacotes de fralda Pô, mano Tu deve estar traficando fralda Não é possível Né, se é que você me entenda Ah, é? Poxa, é isso? Cara, então eu vou fazer o seguinte Eu vou e compro tudo pra você Ah, não Não, não precisa Imagina Você super ocupado Você já tá sendo super legal Foi pra mim Você não me dá o dinheiro Vai comprar nada? Eu faço questão A gente vai na farmácia agora Eu compro fralda Mamadeira Não, João Não precisa Confira em mim Você pode me dar seu cartão Dinheiro Ó, ó, ó Tá achando que a vida é um morango, minha filha? Tu tá achando que a vida é um morango? Mas não precisa Eu vou buscar É meu sobrinho Eu quero fazer isso por ele Vamos comigo? Vamos Ó, o JC já tá no sorriso estampado Que pelo menos vai usar o dinheiro dela pra comprar make, tá ligado? Maquiagem nova da Sephora Que é um olho da cara, tá ligado? Meu Deus do céu Não tá muito calor não pra essa criança estar com uma coberta? Não Não tá calor não, gente Tá frio, ó Ah, entendi Mas, gente, é porque assim Ela é bem calada, né? Tipo, não falou Não chorou Não Não seboçou Nenhuma reação De criança Desde que chegou É que eu dei remédio pra ela dormir Ela tá muito Sabe? Ligada no 220 Uma coisa Pera aí Você deu remédio pra criança dormir? Aí a criança vai ser Tá maluco Dar remédio? O que que tu deu pra ela? Rivotril? Ah, mutei Desculpa Sem querer Desculpa Você sabe que não pode dar remédio pra criança dormir? Claro que pode Dar remédio pra criança dormir Que remédio você deu? Eu dei morfina Ô Tu é maluco Se der esse morfina Eu não falo nada Pra esses adolescentes De hoje em dia Eu não falo nada Nada Porque tu vai lá e dá morfina Pro bebê Que acabou de nascer Ah, mano Não Para, mano Para Que tu me lançou Que tu deu morfina Tu sabe o que que a morfina faz? É pra amenizar a dor Mano Eu queria chorar Eu queria rir Eu queria fazer tudo Não sei o que que eu faço mais, mano Pô, zaralhou muito agora, tá? Zaralhou muito Você injetou na veia da criança morfina? É, pra ela dormir Ela é muito ligada no 220, cara Não dá Ela é... Então, você é maluca? Não Mas peraí, a criança não nasceu Ontem É, mas do mesmo jeito, ué E ela já tá aprontando muito? Já Muito Nossa, tá impossível Ah Ela é muito animadinha É muito, sabe Aí não dá Tem que dar mesmo A remédia, é normal O chat Desculpa, eu tava falando mutado Chat Porra Foi mal, foi mal Desculpa aí Desculpa Desculpa, real Não era a intenção Juro, desculpa Super normal Super Pra mim, super normal Foi um psiquiatra alguma vez? Por quê? Pra beber? Não, não É pra você mesmo Tipo assim, tu tá meio Da cuca Tipo, lelezinha da cuca Que da morfina Chegando já João? Aê, prontinho Bora, Madu João, você tem certeza? Mas é óbvio, ué Vamos lá Meu sobrinho Tá frio Quer dizer, minha sobrinha, né É, deve estar frio lá dentro Acho melhor a gente ficar aqui Você pode me dar o dinheiro E aí eu compro Eu fico aqui mesmo Não, Madu Olha, eu faço questão de te levar Eu já te trouxe aqui pra isso Mas olha É farmácia Deve ter um monte de doença Covid, né Bem complicado Eu acho melhor Eu tenho uma máscara aqui dentro Ah não, João Bota a máscara no bebê Aqui, ó Não, João Deixa Tem certeza, Madu? Tenho, tenho certeza Melhor a gente ficar Eu faço questão, vamos lá Bora Ai, ai Eu acho que seria super importante A gente até pedir Tipo, pra De repente Pra farmácia A medir a temperatura Do seu filho Não, imagina Tá tendo bem É? Muito ótimo Relaxa Entendi Caraca, velho Eu não vejo a hora De poder pegar Um colinho Um pouquinho Ela não tritou nada Ninguém desceu Bateu o print Valeu, doge É isso aí É isso aí Vamos lá Vai, eu vou pegar uma frota Pra você Aqui Ó, isso tá Espera aí Vê as stories dela Show, o que mais? Xampuzinho Gado Oh, mano Pô, é minha namorada Você acha que eu não vou ser gado? Ó, e só avisando Manu, eu não tô usando aliança Porque eu tô fazendo live Aí você sabe que eu não uso Xampuzinho pro neném Você tem certeza? Como assim? Tem, absoluta Uma fralda Um xampuzinho Ó, se é algum mod De ban na Manu Eu dou ban nos mods O Johnson Qual que ele prefere? É, acho que esse aqui, né? Você tá esquecendo ela Isso, Natalina Isso Maravilha Ok Pode ser um desse aqui Lensumidecido é muito importante Porque neném Faz totô, né? Tá Pega um aí, então Mas tá bom já Vai, gente Tá bom Tá ótimo Não, eu faço questão Não, não, não Eu faço questão de comprar Uma madeirinha Chupetinha Hum Olha, 70 reais a chupeta 70 70 reais o chupeta? Puta, tá comprando a de ouro? Porra Natalina vai querer ser como? Olha, com um pingentão Tipo da Dolce & Gabbana Em parceria com a Leviton Com a Gucci Com a Balenciaga Pega no peito É, eu falei Você tem que me dar em dinheiro Que eu ganho outro dia Não, não, não Aqui, ó Mais uma Mamadeirinha Da Peppa Pig ainda Linda, né? Gostou? Sim Então vamos lá Vamos pagar agora Tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? Não? Que Deus Então tá Vamos pagar Que cara é essa? Que cara é essa? Nada, gente Ué, não é pra você estar feliz? Eu fui lá na farmácia Comprei um monte de coisa Pro seu filho Gastei acho que 700 Conto em coisa pra ele O quê? Pô, tu comprou o quê? Quanto que era o lenço umedecido? Porra, o lenço umedecido Era 400 reais então Exatamente por isso, né? E é eu Meu, você gastou um monte de dinheiro Era pra você ter me dado esse dinheiro, véi Mas por quê? Não era pra comprar as coisas pro seu filho? Não tem filho aqui, João É boneca Larga de ser burro Ah, cê jura? Não! Não! A cara do João me diz a minha reação A mesma reação que eu Não! Não! Macacos me mordam Que que é isso? É muito lerdo, véi Você não consegue pegar Com as pessoas Era uma boneca esse tempo todo? Era? Tava óbvio Você que é boa, entendeu? Ah! Caraca, você me pegou, hein? Hum, eu sei Eu sabia desde o começo Que era uma boneca Você me pegou, garadinha Nossa, ora, bolas Quase caí Na sua pegadinha do malandro Como assim? Eu sabia, velho Sabia como? Não tem como saber Olha, eu tô tão em paz Eu tô tão em paz Que agora tá fim do ano Que eu não vou brigar com você Por causa disso, sabe? Isso é... Não, é começo do ano, tá bom? Pra mim é coisinha boba Você tá precisando de dinheiro Do pra quê? Porque eu tô devendo À umas pessoas aí Eu preciso de dinheiro Irana, mas se você chegar E me pedir? Não Por quê? Por que que ela tá devendo dinheiro Se ela é filha O pai dela lá é ricão, mano? Não Tudo faz O pai dela tem uma BM Não tem sentido, eu tô grávida Querendo ou não É uma dor Tá bom, vai Enfim Onde você quer ficar? Em casa Eu não vou te levar em casa Tá maluca? Vai sim Faz o seguinte Fica aqui agora Eu? Vou ficar aqui Sim, fica aqui Não, você só pode estar brincando comigo Tô falando sério Tchau Tá bom Tá bom Tchau Fica essa boneca pra você Eu vou embora Tô cansada Tchau Ai, meu Deus Essas crianças, viu? Cala a boca, boneca Amigos Porra, zaralhou Zaralhou Pega lá em chuva Lá vaca, tá aí Dá glória